Olá pessoal, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, depende do momento que vocês estão assistindo a aula. Bem-vindos aqui a mais uma gravação com temas direito das obrigações e a gente vai trabalhar aqui hoje ou começar a trabalhar o que se chama de teoria do adimplemento ou teoria do pagamento. Sempre bom lembrarmos que o direito obrigacional usa essa expressão pagamento com um sentido bem amplo, no sentido de cumprimento da obrigação, seja ela de qual natureza for. Digo isso porque a gente está muito habituado a pensar a expressão pagamento, a relacioná-la a cumprimento de obrigações pecuniárias. Se eu falo que João pagou a obrigação a Maria, eu imagino que boa parte de vocês vão imaginar o João entregando um dinheiro, satisfazendo uma obrigação pecuniária. Eu sou assim, se eu ouço essa expressão, eu já imagino o pagamento de uma obrigação pecuniária. Mas é importante a gente lembrar até nesse momento em que a gente entra nessa análise de regras da construção teórica da relação jurídica obrigacional, em vários momentos doutrina, lei e mesmo jurisprudência vão falar em pagamento, mas eventualmente mencionando a entrega de um objeto numa obrigação de dar, o cumprimento de uma prestação de serviço, uma obrigação de fazer, isto é, no sentido bem amplo de satisfação de cumprimento de uma obrigação. E o que a gente vai analisar nesse tópico são as regras que a teoria obrigacional coloca, as condições, os requisitos, para que se possa entender que uma obrigação foi de fato paga ou foi de fato adimplida. São duas formas de se referir ao mesmo fenômeno, que é a extinção da obrigação pelo seu cumprimento. A gente sabe, e vamos ver mais à frente, em aulas futuras, em vídeos separados, que a obrigação não se extingue somente pelo pagamento, somente pelo adimplimento. Esse é o meio principal de extinção de uma obrigação, mas existem outras situações em que essa relação, em que as partes que estão nessa relação jurídica vão se desvincular. No momento oportuno, a gente vai tratar disso, mas posso mencionar aqui, por exemplo, a remissão, o perdão, chamado coloquialmente de perdão de dívida. Mas, calma, cada coisa a seu tempo, vocês estão, inclusive, vendo aí na tela, a gente está começando só a falar de teoria do adimplemento e, claro, a gente vai inicialmente falar do adimplemento, do pagamento básico, que é aquele que se dá a partir e que leva à extinção da obrigação a partir da situação esperada pelas partes, que é exatamente o devedor, no momento certo, no local certo, indo lá, comparecendo, procurando o credor e satisfazendo a obrigação. Pode parecer simples, excessivamente simples, esse tipo de análise. De fato, ela não é complexa, mas não é algo que demanda, assim, apenas dois minutos de conversa. Não é algo, assim, que se resolva com apenas um piscar de olhos, ao contrário do que pode parecer. Há uma preocupação do Código Civil em estipular, com cuidado, o momento certo do cumprimento de uma obrigação, o local certo, a quem se deve pagar, quem tem legitimidade para pagar. E é preciso que a gente fique atento a todos esses detalhes, porque se um deles não for plenamente atendido, apesar do esforço do devedor de cumprir a obrigação, por ele ter deixado um dos elementos da teoria do adimplemento para fora, sem cumprir, ele pode acabar vendo o seu esforço sendo em vão. Quer dizer, um devedor que tenta cumprir uma obrigação, até acredita ter cumprido uma obrigação, mas por ter falhado num dos elementos que compõem esse pagamento pleno, esse pagamento regular, ele pode acabar sendo surpreendido com a percepção de que ele não extinguiu aquela obrigação. Então, por exemplo, um devedor que deve uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar a uma pessoa jurídica, por exemplo, e ele vai na data correta, ele comparece ao local onde fica a sede da pessoa jurídica e que foi combinado, que a obrigação se extinga ali, naquele local, mas ele entrega a obrigação para a pessoa errada, ele entrega para alguém que ele imaginava ser o representante da pessoa jurídica e, na verdade, não era para aquela pessoa, que recebe a obrigação, imaginando de má fé, imaginando que vai ficar com aquele serviço, com aquele objeto, o que quer que seja, o devedor, então, desavisadamente acredita que está tudo tranquilo, opa, cumpri a obrigação, fui no lugar certo, na data correta e entreguei o que eu tinha de entregar. Só que, como ele entregou para quem não tinha legitimidade para receber, ou seja, como ele pagou a obrigação para a pessoa errada, ele acaba seguindo como devedor. O real credor pode procurá-lo em juízo e dizendo, olha, eu quero que você cumpra em juízo, já que você não atendeu as obrigações da nossa relação obrigacional, os deveres, os requisitos da nossa relação obrigacional. E assim por diante, a gente pode imaginar exemplo de alguém que entregou a obrigação certa para a pessoa certa, mas no lugar errado, a depender do tamanho desse erro, esse devedor seguirá obrigado ainda. Como também, aqui na teoria do adimplemento, a gente vai estudar também o outro lado da moeda. Situações em que o Código Civil vai considerar a obrigação sendo extinta, sendo paga, sendo adimplida, apesar de algum detalhe do lugar, do tempo, não ter sido plenamente satisfeito. Enfim, pessoal, são temas como esses que a gente vai trabalhar aqui. Como eu venho dizendo, pode parecer excessivamente simples. Poxa, o momento do cumprimento da obrigação é o dia do vencimento. Só que, na prática, algumas questões podem gerar algumas dúvidas. Pode tirar essa certeza que parece muito simples. Vamos ver, por exemplo, situações que fazem com que a obrigação tenha seu vencimento antecipado. E, de repente, o devedor se veja cobrado meses antes do que ele tinha combinado que seria o vencimento da obrigação dele. Estão percebendo que, então, a coisa é, de fato, relativamente simples, mas que ela tem detalhes em torno dela que a gente precisa conhecer e que o Código Civil vai se preocupar em regular, vai se preocupar em confirmar e, por isso, a gente precisa entrar nesse tema. Então, vamos lá. Ainda apresentando, ainda introduzindo esse assunto, vocês estão vendo na tela que vamos falar de pagamento ou de implemento de dois grupos, em duas categorias. Quando a obrigação é estritamente cumprida do jeitinho que tinha que ser, do jeitinho que foi combinado, do jeitinho que está previsto em lei, se, quando muito, o que foi feito de diferente foi um daqueles detalhes que a legislação permite e prevê que não tem problema, que não vai impactar no cumprimento da obrigação e tal. Esses casos configuram o chamado de forma direta de adimplemento, ou adimplemento direto ou pagamento indireto. Mas lembra que eu havia pontuado que existem outras situações diferentes do cumprimento da obrigação, mas que também levam à extinção da relação obrigacional? Como essas situações extinguem a obrigação, elas vão ser chamadas também de pagamento. Só que, como nelas não houve o cumprimento da obrigação tal qual imaginada, aí a gente vai chamar isso de pagamento indireto, adimplemento indireto, e é essa conversa que a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Primeiro, a gente vai esgotar as regras do pagamento direto, depois a gente começa a falar desse pagamento indireto, que são situações da subrogação, da compensação, da dação em pagamento, confusão e remissão, tudo a seu tempo. Bora lá, então, pagamento direto. Vamos começar falando de elementos subjetivos, que eu pontuei agora há pouco. Não basta que o objeto da obrigação seja apresentado no local e na hora certa. é preciso que a pessoa que está habilitada a pagar a cumprir a obrigação o faça perante quem está habilitado a receber. Mais uma vez, poxa, mas isso é óbvio, quem está habilitado a pagar é o devedor, quem está habilitado a receber é o credor. Beleza. Mas quem é que você vai considerar o credor quando, por exemplo, ele é uma pessoa jurídica? Quem está habilitado a representar esse credor? E será que não pode haver uma outra pessoa para cumprir a obrigação no lugar do devedor? Claro, né, gente? A hipótese mais explícita, mais óbvia, do devedor previsto no contrato, uma relação obrigacional feita entre João e Maria. Vamos imaginar aqui uma situação bem simples. João pegou um livro emprestado com Maria e agora ele combinou. Vamos lá, pegou um livro emprestado na biblioteca. Só um exemplo corriqueiro. João pegou um livro emprestado na biblioteca. E quando ele chegou lá, ele foi avisado que ele deveria, dali 15 dias, devolver o livro na biblioteca no horário de funcionamento. Quando ele fez a inscrição nele na biblioteca, ele foi avisado que os livros têm que ser entregues no horário de expediente da biblioteca e ali no local onde ela fica. Então, perfeitamente, se no dia marcado, ou mesmo antes, essa obrigação de restituir, principalmente livros na biblioteca, é natural, é comum que se preveja ali a possibilidade do cumprimento antecipado. que, aliás, abrindo um parênteses, é um outro detalhe aqui a ser ponderado. O devedor tem até o vencimento para pagar a obrigação. Ok, mas é isso mesmo? É desse jeito que está no Código Civil? Até o vencimento é diferente de dizer que o cumprimento tem que ser no vencimento. Porque se o Código for falar de cumprimento no vencimento, o devedor não pode cumprir antes. Então, também vamos chegar lá quando a gente falar do momento do pagamento. Mas veja, então o João pegou um livro emprestado na biblioteca, dali 15 dias, então, ou até chegar nesse prazo máximo de 15 dias, ele tem que ir lá naquele endereço, no horário comercial, no horário que a biblioteca funciona, e entregar esse livro para o funcionário da biblioteca. Aí o João vai lá e faz isso certinho. Tranquilo. A gente vê ali os elementos subjetivos sendo facilmente preenchidos. Ótimo. Que bom se todas as obrigações fossem assim. E na grande maioria das vezes é. A gente tem o devedor diretamente procurando o credor diretamente ou alguém que é explicitamente o representante desse credor, como, por exemplo, o funcionário da biblioteca que está com o crachá, que está com o uniforme da biblioteca. Você conhece aquele funcionário, você sabe, você frequenta a biblioteca, sabe que ele é realmente ali, quem trabalha naquele local. Então, que bom, né, que se todas as obrigações forem assim, você percebe ali com muita clareza os elementos subjetivos sendo atendidos. Só que o legislador, ele sabe, o jurista, ele sabe que não é sempre sim. E vai haver situações que uma outra pessoa vai aparecer para receber, para cobrar a obrigação, outras pessoas vão aparecer também para querer pagar. E em que medida isso é permitido? Bom, claro, a teoria obrigacional vai procurar deixar uma margem de flexibilidade aqui. Sabe a teoria obrigacional que modificações, imprevistos podem acontecer, uma outra pessoa aparecer para receber, uma outra pessoa aparecer para cobrar, e que é preciso a gente ter uma margem aí de manobra nesses casos, né? Mas também não quer a teoria obrigacional que a coisa vire uma bagunça que se entenda que qualquer um pode pagar, qualquer um pode receber, também por motivos óbvios, né? Imagina uma obrigação que qualquer um pode receber, aí o credor vem me cobrar, o meu credor vem me cobrar, eu falo, ah não, já entreguei para o Zé da Esquina lá, poxa, para o meu primo, o meu primo, eu entreguei para o meu primo a obrigação que eu estou te devendo. Não é assim, a coisa também não pode virar uma bagunça. Então, a teoria obrigacional ela estabelece duas categorias subjetivas, atribui nome a elas e o nome está em latim, então vocês podem imaginar o quanto é antiga essa construção do elemento subjetivo da teoria do pagamento. me refiro ao solvens, que é o nome que se dá para a categoria que abarca aquelas pessoas que o Código Civil legitima como aptas a pagarem de maneira regular uma obrigação e, consequentemente, extinguirem essa obrigação, e o assipiens, que é a categoria assim nomeada que abarca as pessoas que o Código Civil vai indicar como aquelas que estão legitimadas a receber uma obrigação. Então, é aquela velha história, poxa, como é que essa obrigação pode se extinguir? Quem pode se extinguir alguém na categoria do solvens procura alguém na categoria do assipiens? Nessa relação específica, vamos examinar quem está em cada uma dessas caixas. Começando pelo solvens, então. Está vendo a expressão em latim? Você está imaginando que isso é absolutamente teórico? Não. Tem artigos do Código Civil, mais de um, 304 a 307, falando, então, quem é que pode pagar, quem é que está legitimado apto juridicamente a fazer um pagamento regular? Artigo 304 já começa além das obviedades, porque a gente sabe que, claro, o devedor tal qual previsto no contrato, tal qual previsto em lei, é um dos solvens, claro, ele é uma das pessoas legitimadas a cumprir a obrigação, mas aí o artigo 304 pontua uma coisa interessante, uma regra do ponto de vista da segurança jurídica interessante. Além do devedor, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se recusar a receber daquela pessoa, esse interessado pode, inclusive, usar dos meios jurídicos que exoneram o devedor. Por exemplo, o interessado quer pagar a minha dívida e aí o credor naturalmente fica desconfiado, aparece lá o Paulo querendo pagar a minha dívida, o credor fala, vixe, eu não vou receber de você, eu não sei quem é você. Se o Paulo realmente for um terceiro interessado, ele pode obrigar judicialmente o credor a receber a obrigação, por exemplo, por meio da ação de consignação e pagamento. Aí, a gente olha para o capítulo do artigo 304, está vendo o que o código fala, então, interessado, poxa, será que faz diferença aqui, analisarmos se há interesse ou se não há, faz diferença e o interesse aqui, vamos lembrar, o interesse jurídico. Então, eu tenho, por exemplo, uma dívida no banco, não estou conseguindo pagar, estou muito sofrido com essa dívida, aí a minha namorada está me vendo sofrendo, não quer que eu sofra, procura o banco e diz, eu sou interessada na extinção da dívida do Ricardo. Não é esse tipo de interesse que o código está se referindo. Nesse exemplo que eu dei, a minha interessada é considerada como uma terceira não interessada. a minha namorada é considerada uma terceira não interessada. Como assim? Poxa, ela não quer me ver sofrendo, né? Então, ela vai se sentir inclusive bem em me fazer esse benefício. Perfeito, só que o interesse dela, veja, é um interesse pessoal, é um interesse afetivo, é um interesse ético, moral, mas não é um interesse jurídico. E o artigo 304 está se referindo a interessados do ponto de vista jurídico. E quem são esses? São todas aquelas pessoas que têm o seu conjunto também de relações jurídicas, o seu conjunto patrimonial, o seu conjunto de interesses jurídicos impactado, ainda que de maneira distante, pela obrigação em questão. Vejam, a minha namorada, a vida dela juridicamente, não muda nada se eu estou devendo ou não. Aí os mais românticos vão dizer que isso, professor, mas veja bem, se vocês se casarem e ela não quer se casar com alguém que está devendo, perfeito o raciocínio, mas e se, se se casar? Caso no futuro, quem sabe se casar? São conjecturas, não são realidades. Hoje, a realidade é, ela não tem interesse jurídico. Ela tem interesse de me ver bem, mas é um interesse afetivo, moral, pessoal. O meu pai, por exemplo, ele já tem interesse jurídico. Aí você vai dizer, poxa, mas o seu pai te ama como a sua namorada. Sim, claro, estou dizendo que meu pai não tem interesse pessoal também em me ver feliz, mas ele já está enquadrado na categoria de interessado jurídico também. Porque, veja, o meu pai, ou os pais, em geral, eles estão na linha sucessória. Os pais são pessoas que podem vir a herdar patrimônio caso seus filhos faleçam antes deles. No meu caso específico aqui, ainda me usando como exemplo, como eu tenho filhos, meus filhos são herdeiros em primeiro lugar. no meu falecimento, meus filhos vivos, eles serão os herdeiros se eles estiverem vivos, apenas caso meus filhos não estejam vivos no meu falecimento, aí é que os meus pais herderão. Então, a participação deles na linha sucessória é uma participação bastante distante, mas existe. É bastante improvável que meus pais venham a herdar alguma coisa minha, até porque é bastante improvável que eu deixe algum patrimônio, mas ainda caso eu deixe patrimônio, pelo fato de eu ter mais de um filho, é mais provável que pelo menos um desses filhos esteja vivo e que então ele venha a herdar. Veja bem, a partir do momento que um desses filhos me der netos, aí que meus pais vão ficar mais distantes ainda. Porque no meu falecimento, se ainda que os meus filhos não estejam vivos, mas eles já tenham me dado netos, os netos herdarão no lugar dos filhos. Então, assim, para os pais de fato herdarem alguma coisa de alguém que tem filho, de alguém que tem neto, é uma improbabilidade, mas não é impossível do ponto de vista jurídico e isso coloca, por exemplo, então, os pais de alguém na categoria de interessado jurídico. Ok? Então, voltando a dar o meu exemplo, há um interesse jurídico distante, mas há, do meu pai em proteger o meu patrimônio, em evitar que eu tenha que ter muitos juros bancários, que o banco me cobre muitos juros, porque quanto mais endividado eu estiver, mais juros eu pago, mais taxas eu pago e maior a chance do meu patrimônio sumir e de meu pai não herdar nada caso ele venha a ser chamado como herdeiro. Então, isso coloca como terceiro interessado e aí ele entra no artigo 304. Enquanto terceiro interessado, ele pode procurar os meus credores e dizer eu vou pagar a dívida do Ricardo, as obrigações de fazer, de dar, de não fazer do Ricardo, eu vou pagar no lugar dele e o credor, veja, é obrigado a receber desse terceiro interessado. Voltando ainda na hipótese da namorada, a namorada ou o namorado de alguém não é terceiro interessado, porque ainda não há ali um vínculo jurídico entre eles e tal e depois, a partir do momento que as pessoas se casam, me casei com a minha namorada, nesse exato momento ela passa a ser terceiro interessado, porque a partir do momento que ela se casou comigo, ela entra na linha sucessória também, fora que ao longo do casamento se tem alguém preocupada com a integridade do meu patrimônio, é o meu cônjuge, é a minha cônjuge, então o impacto dos interesses jurídicos do cônjuge ou da cônjuge na defesa do patrimônio de alguém é visível, é explícito, mas além disso tem o fato de que o cônjuge e a cônjuge também fazem parte da linha sucessória. Então, primeira informação do artigo 304, interessados jurídicos são solveins também, tanto quanto devedor, e eles podem, na data correta, no local correto, procurarem o credor e se apresentar para cumprir obrigação e o credor será obrigado a receber, será obrigado a aceitar o pagamento desses solveins sob pena de ser compelido em juízo a receber. Tá bom. Aí você pensa assim, legal, e o terceiro não interessado? Se o CAPT está dizendo no artigo 304 que o terceiro interessado pode pagar e o credor é obrigado a receber, o terceiro interessado não pode pagar, não é bem assim. Não é bem assim. Parágrafo único do artigo 304 vai explicar isso para a gente. Não é exatamente que um terceiro não interessado juridicamente, repito o exemplo, que a minha namorada, por exemplo, não consiga de jeito nenhum ou que ela seja proibida de pagar as minhas dívidas em meu lugar, de cumprir as minhas obrigações em meu lugar. Na verdade, o código, nesse ponto aqui, ele nem está tão preocupado em impedir que alguém faça pagamento ou não, até porque acho que vocês vão concordar comigo, isso que eu estou comentando aqui do credor ser obrigado a receber, caso o credor não aceite o recebimento, isso é uma questão um pouco meio hipotética, o credor em geral está sempre pronto para receber a obrigação, ele pode eventualmente se recusar a receber quando ele entende que não está sendo cumprido totalmente a obrigação, repetindo o exemplo aqui, se o João chega para devolver o livro na biblioteca e o livro está completamente destruído, a biblioteca não vai receber, não vai aceitar receber, mas por outro lado, se em vez do João for a namorada dele devolver o livro, a biblioteca não vai esquentar muito com isso, não, ela vai receber, vai receber o livro, ah, mas o livro foi pego pelo João e é a Maria que está devolvendo aqui, a biblioteca vai receber, a lei sabe disso, a lei sabe que o credor está sempre pronto para receber obrigação, mas a lei também, ela se preocupa em não deixar rolar assim que qualquer um mesmo não interessado chegue lá e cumpra a dívida sem nenhuma diferença nas consequências jurídicas que a lei tem uma preocupação que é fruto de uma outra época em que as relações dos valores eram outras, as relações sociais eram outras, em que se imaginava ali uma hipótese de alguém inimigo de uma outra pessoa acabar pagando uma dívida dela se tornando então para depois usar essa informação dizendo olha eu paguei a dívida do fulano fulano tem uma dívida comigo e tal parece até engraçado a gente pensar nisso uma preocupação disso mas hoje em dia não se liga muito para esse tipo de reputação se alguém sair falando que pagou uma dívida em meu nome vai todo mundo dizer pagador você é corajoso porque você fez isso hoje em dia ninguém vai dizer olha Ricardo veja bem o fulano pagou sua dívida você tem agora um débito moral com o fulano pouco se pensa imagino eu se pensarei nesse sentido mas antigamente não era assim antigamente as relações sociais eram bem diversas e havia então sim esse receio de alguém que estava lá quieto no seu canto administrando suas obrigações e de repente surge lá alguém comentando pela cidade que teria pago as dívidas daquela pessoa e que o fulano agora tem uma dívida moral imagina se é um inimigo e tal enfim isso já foi importante na nossa sociedade por isso o direito entrou nesse aspecto a sociedade mudou bastante nesse ponto mas essa regra continua existindo então a gente vai notar o código civil muito mais preocupado na consequência do pagamento feito para um terceiro perante o devedor original do que com relação ao credor então o código ele vai pontuar primeiro que o terceiro interessado tem o direito de pagar como se o devedor fosse e o credor tem que receber e aí o parágrafo vai dizer que o terceiro não interessado exemplo repetido aqui a minha namorada por exemplo ela não tem interesse jurídico mas ela até pode procurar os meus credores e fazer o pagamento das minhas obrigações mas aí ela tem que fazer em meu nome quer dizer que diferença isso faria essa diferença ela surge num eventual reembolso então vamos focar aqui de novo temos o meu pai é um terceiro interessado e a minha namorada é uma terceira não interessada o terceiro interessado tão logo ele pague a obrigação de uma outra pessoa por ele estar na categoria do terceiro interessado ele tem assegurado pelo código civil o direito de reembolso então o meu pai sempre procurar o banco e pagar a minha dívida imediatamente ele se torna o meu credor ele entra no lugar do credor e ele pode exigir de mim judicialmente o reembolso meu pai não precisa chegar no banco e pagar em meu nome ele pode pagar em nome próprio pega um recibo em nome dele normalmente ele paga em nome próprio até facilitar o reembolso em seguida é claro que isso vai ser documentado que o meu pai está pagando a dívida que é minha isso vai ser tudo dito vai ser tudo feito às claras mas o pagamento pode se meu pai se quiser ser feito em nome dele e tal porque depois ele vai exercer o direito de reembolso agora o terceiro não interessado e aí entra a diferença do código civil na minha namorada por exemplo para ela chegar lá no banco e dizer eu vim pagar a dívida do Ricardo o banco vai dizer opa que maravilha vamos receber mas namorada do Ricardo esse pagamento você vai ter que fazer em nome dele então nós vamos receber você está com dinheiro aí você está com objeto que ele vai entregar enfim ou serviço que ele ia prestar mas então nós vamos receber em nome dele a gente vai emitir recebe fazer tudo mas como se ele estivesse cumprindo isso o código faz para dificultar eventualmente até inviabilizar o reembolso ou seja alguém que não tinha interesse jurídico vai procura os meus credores sem me avisar sem a minha concordância faz o pagamento em nome próprio e depois vai querer o reembolso é aquela história da sociedade que vão dizer que agora eu estou devendo para minha namorada vejam só e tal então para evitar isso se ela procurar o meu credor e quiser pagar ela paga em meu nome porque senão ela não terá direito a se ela insistir em pagar em nome próprio se ela disser não eu estou pagando aqui em nome próprio não é em nome do Ricardo tá bom ainda assim o credor vai receber mas aí a terceira interessada no exemplo da minha namorada não poderá exigir o reembolso a não ser imagino vocês devem estar imaginando pensando nisso a não ser claro que ela contasse com a minha concordância para fazer tudo isso a não ser então minha namorada procura o banco quer fazer o pagamento em nome próprio e se ela está insistindo tanto nisso pode imaginar que ela quer resguardar o direito de reembolso dela direito dela nada de errado aí mas aí para ela resguardar esse direito de reembolso ela tem que ter também provas de que eu concordei com que ela pagasse a minha dívida notem como tudo gira em torno daquela preocupação do direito brasileiro do direito civil ocidental de não permitir que alguém se torne credor do reembolso de uma outra pessoa sem ter nenhum vínculo jurídico com ela sem ter a concordância dela quem é terceiro interessado tem interesse jurídico o código vai permitir que esse pagamento se dê sem maiores problemas quem não tem interesse jurídico de duas uma ou paga sem o devedor original nem saber nem ser consultado mas aí não tem direito a reembolso ou procura o devedor original avisa que vai fazer o pagamento obtém a concordância desse devedor original vai lá faz o pagamento em nome próprio e depois se quiser vai ter o reembolso resguardado beleza? em seguida falamos do Ascipiens mas vamos deixar isso para a segunda parte da nossa conversa para esse vídeo não ficar grande demais tá bom? então siga comigo aí é só procurar a segunda parte que a gente retoma falando do outro elemento subjetivo valeu pessoal até a próxima tchau 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 tchau